Boia, guarda-sol, cadeira de praia e barraca. Não deixe seu carro atrapalhar sua viagem. Revisão de férias NASA. Troca de óleo, 148 reais. Check-up grátis de 30 itens. E saia de carro zero quilômetro. Novo Gol modelo 2013, a partir de 24.990. Entrada mais 24 parcelas sem juros. Fox 2014, quatro portas completo. Trinta e três mil novecentos e noventa, com taxa zero quarenta e nove. NASA Veículos, fazendo parte da sua vida.